Talvez por ser recente, a lei de acesso à informação ainda é pouco conhecida da população em geral. Isso pode ser constatado pelo volume de solicitações registradas no portal de transparência do governo do Amazonas, por exemplo, que esse ano ainda não registrou 300 solicitações. Então isso demonstra a falta de conhecimento da legislação e, consequentemente, a falta do uso dos próprios mecanismos como direito assegurado à população de ter acesso às informações referentes, sobretudo, ao uso dos recursos públicos. Legenda por Sônia Ruberti